O movimento melhorou, mas ainda está longe dos anos anteriores Nesse mesmo período do ano passado, esse restaurante na Zona Leste chegou a fazer reservas para 400 pessoas por dia com fraternizações de empresas e grupos de amigos Esse ano está tudo diferente Em novembro, praticamente não houve procura E agora, em dezembro, ela ainda é muito tímida Aquelas mesas enormes que chegavam a receber mais de 40 pessoas não serão permitidas No máximo, 8 pessoas em cada O administrador diz que o espaço está pronto para receber os clientes com segurança Desde a entrada, a gente usa álcool gel Tem álcool gel, álcool líquido 70 A gente orienta o uso das máscaras A gente orienta o uso de luvas ao se servir no buffet Justamente pelo círculo muito grande de pessoas que tem Eu acho muito seguro, porque a gente também toma todos os cuidados Da higienização dos nossos funcionários, quando chegam à empresa São todos orientados a trabalhar de máscara Higienização quando entra Para a própria segurança deles e do cliente que entra aqui Apesar dos cuidados, especialistas recomendam cautela na realização de confraternizações A orientação é evitar qualquer tipo de aglomeração E se for fazer, com poucas pessoas e mantendo todos os cuidados O ideal era não ter confraternizações Ou se tiver, restringir ao máximo o número de pessoas dentro do mesmo ambiente Evitar abraços, evitar toques, usar máscara obrigatoriamente Higienização das mãos E o mais importante, respeitar todas as normas e as regras Para a contenção da Covid-19 durante as festas de final de ano Seguido isso, teremos saúde e tranquilidade nesse final de ano E a Prefeitura de Teresina anunciou hoje que vai manter o funcionamento dos hospitais de campanha Um deles é o hospital que fica na Universidade Federal e o Marcos Prado está lá Oi Marcos, boa noite Qual a preocupação dos especialistas para manter o local de portas abertas? Boa noite Olá Denise, uma boa noite para você, uma boa noite a todos que nos assistem Pois é, como você disse, os hospitais de campanha Padre Pedro Bausa, esse aqui que a gente está em frente Fica ao lado da Universidade Federal do Piauí E também o João Claudino Fernandes, aquele que fica ali ao lado do Hospital de Urgências de Teresina Devem continuar funcionando para atender pacientes com Covid-19 em Teresina A decisão foi tomada durante reunião entre o prefeito de Teresina, Firmino Filho E membros do Comitê de Operações Emergenciais Durante a reunião, o comitê disse que nos últimos seis meses Reduziu significativamente o número de pacientes com Covid-19 Chegando na rede pública, na rede de saúde E também o número de internações se estabilizou Por isso, o momento é bom, mas precisa ter muito cuidado Muita cautela e o momento ainda de alerta Por isso, vai permanecer os hospitais funcionando Aqui no Pedro Bausa, por exemplo, caiu de 80 para 20 leitos Mas mesmo assim, o hospital vai continuar de portas abertas Para atender a população Denise, eu volto com você, uma boa noite a todos Obrigada pelas informações, Marcos E agora a gente vai ao litoral do Piauí A Lagoa do Portinho voltou a receber turistas A beleza do cenário nem se discute Mas muita gente tem deixado uma marca desagradável Num cartão postal de tanta beleza Um lugar perfeito para quem se amarra em atividades esportivas Ou simplesmente aprecia a tranquilidade com a imensidão natural de dunas E muita água para refrescar o calor piauiense Mas que também enfrenta desafios Como equilibrar a ação humana e os efeitos para o meio ambiente Esse aqui é um dos mais belos cartões postais que o litoral do Piauí tem A Lagoa do Portinho voltou a ser frequentada desde 2018 Depois de um período em que quase desapareceu por causa da seca Agora precisa de mais infraestrutura E principalmente a consciência de quem vai embora E sempre deixa para trás o lixo que produziu São embalagens de garrafas, sacolas e até fraldas No fim das contas, quem acaba fazendo a limpeza da lagoa São os empresários que dependem do turismo dali Para explorar passeios e atividades esportivas Antes, quando a lagoa estava seca O pessoal só procurava reclamar com alguém Mas agora ninguém vem aqui pedir uma limpeza adequada A dona Maria é de Parnaíba E sempre que vem a lagoa, reclama da mesma coisa A atitude de quem não deixa o local limpo O que eu acho que tem que ter é consciência das pessoas que visitam o local E tenha lixeira por parte da prefeitura Que coloque lixeira para as pessoas poderem colocar Porque a gente vê aqui que não tem lixeira Muitas pessoas, eu mesmo trago uma sacolinha para recolher o lixo Já presenciei turistas recolhendo o lixo Porque não tem lixeira No fim de semana passado, um evento que reuniu praticantes de kite surf Mostrou a importância da lagoa do Portinho Para explorar eventos que aliam adrenalina e natureza É uma dádiva de Deus Uma bela paisagem dessa que nos oferece Após um banho de mar E o poder público deveria olhar com mais carinho Aqui na estrutura dos bares Onde o turista possa chegar e ter uma comodidade melhor Para que a gente possa usufruir junto com a família Essa bela paisagem que aqui nos oferece É mesmo lindo Apesar de ser a atribuição da Prefeitura de Parnaíba A assessoria de comunicação da Prefeitura Informou que não é responsável pela limpeza do local A Secretaria de Turismo do Estado Ainda não enviou uma resposta Sobre as reclamações dos visitantes Em relação a falta de estrutura E olha, os permissionários das feiras de livros em Teresina Reclamam que as vendas estão prejudicadas Em dezembro, a demanda de clientes estaria crescendo Se não fosse a pandemia O setor da educação sofreu com os impactos causados Pela crise da Covid-19 A Simone, que tem dois filhos matriculados Em uma escola particular Já recebeu a lista do material para 2021 A escola não vai reaproveitar O que foi comprado este ano E usado em apenas dois meses Nós não teremos como vender também Porque o material didático da escola dos meus filhos É um material próprio da escola Então todo ano ele muda Então fica aqui a nossa indignação A nossa tristeza Em ter que, mais uma vez Pagar pelo material escolar Sem ao menos saber Como será o ano de 2021 O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Piauí Disse que cada escola tem liberdade Para adotar estratégias E definir a lista de material escolar Mas orienta que o ideal é usar o bom senso Levar em consideração o que está na escola O que não está Entrar em acordo com os pais Para que possa ser realmente aproveitado Aquilo que ainda não foi utilizado Que está na escola Se para o lado de quem compra Como os pais está difícil Imagina só para quem vende O seu Euclides reabriu o estande de livros em setembro Que fica no novo shopping dos livros usados Ele conta que o cenário não é nada bom As perspectivas no momento não são boas Porque o cenário que se mostra está sendo agravado As escolas não têm ainda o certo Se vão ter aulas presenciais A nossa expectativa não são das melhores Infelizmente Na tradicional feira da Praça do Fripisa Por enquanto alguns estandes estão fechados E outros sendo organizados Normalmente nesse período do ano Os corredores da feira de livros usados Estariam bem cheios de pais e mães Em busca dos livros E principalmente de desconto E esse ano Apesar das incertezas causadas pela pandemia A feira vai sim funcionar A partir da próxima semana Já está todo mundo nos seus estandes Com álcool em gel Então a gente está com muita fé Que vai dar tudo certo Com fé em Deus Todo mundo preparado A gente fica por aqui Para ver a edição de hoje Acesse o Globoplay Boa noite Acesse o Globoplay TV2 Oferecimento Hospital de Olhos Bucar Equipe de oito especialistas Cuidando melhor dos seus olhos